Fora de campo, as boas-vindas. Dentro de campo, trabalho contra os obstáculos. Um adversário de qualidade, um estádio lotado, desgaste físico e a ressaca do Grenal. São vários os adversários do Grêmio aqui na Colômbia. E para isso, o time do técnico Enderson Moreira treina e trabalha para sair aqui de Medellín na quarta-feira com a vaga nas oitavas de final da Libertadores. O jogo é a Libertadores agora, esse jogo difícil contra o Atlético Nacional. A gente tem dois jogos, frente ao Atlético Nacional e ao Nacional em casa. Para nós conseguirmos o nosso objetivo, que é a classificação. E aí sim, depois pensar no segundo jogo contra o Internacional. Mas acho que é passado esse jogo de ontem e agora é pensar no jogo.